A gente tá num topo ó, bem alto ó, ali já é a Cidade Cunha Já começou a dar sinalzinho aqui ó, pra mostrar pra vocês aqui, isso aqui pessoal ó, isso aqui é o pé de araçá ó, do mato ó, araçá silvestre ó, eu vou encher o borso aqui Carregadinho o pé pessoal, que delícia ó O pai tá dando esses piques aí, porque tá na mochila, uma rei atrás na mochila pra ir alagáçar Daqui pra frente pessoal, a gente vai começar a achar coisa ó, e começa as trincheiras Aqui já é a trincheira pessoal ó, eles abriam a vala e o soldado ficava tudo aqui dentro ó E daqui eles atiravam pro lado de lá ó, pegam a vala, ficavam pro lado de dentro e as beiradinhas ó, eles colocavam essa pedra, as pedra roxa ó, vou mostrar aqui pra vocês ó, a pedra roxa que usava ó É muito, é típico de cunha essa pedra roxa, tem muita aqui em cunha ó, pedra bacana ó, e fazia tipo um muro de pedra por cima da vala ó, pra vala não pegar eles né Aqui nesse lado de dentro ali ó, foi achado muita coisa ali ó, onde ficava né, o soldado ficava Um sinalzinho bom aqui pessoal, sinalzinho picado, geralmente é moeda esse sinalzinho assim Tem que pegar outro enxadinho que essa aqui só tá arranhando ó, pegar manchada maior, essa aqui não dá não O brema aqui pessoal, que tá duro de pedra ó, lugar pura pedra, pura pedra de quarto só Olha só, já saiu uma pedra ó, enxadinha até estala nesse chão aqui ó Faz tempo que não chove ó, a terra tá seca também pra ajudar ó, esse enxadinho não vai aguentar não, muita pedra Botar o aparelho ó, som dele de picadinho ó, quando começa a picar assim, é moeda Meu chão aqui é ruim pessoal, o chão aqui é pesado hein, ó Olha só moçada, muita pedra, pedra dura ó, puro cristal ó, puro cristal de quartos aqui ó Só uma enxadona grande mesmo, não vou arriscar arranhar com a enxadinha ó, não adianta nada, tem que ser enxada grande mesmo ó Olha que a pedra que tá aqui ó, só pedra assim Aqui deu um sinalzinho de moeda, quando começa a picar é moeda ó, olha o bagulhinho ó Mas não vai ser fácil tirar não, muito duro esse chão aqui Olha só, tem que tá raso pessoal ó, já apareceu aqui ó, mas já deu uma bordoada nela ó, já marcou a enxadona A gente pegou nela aqui ó, batiu com muita força, pensei que tava fundo Já pegou nela, já estragou a moeda pessoal Infelizmente ó, a marca da enxadinha já tô vendo aqui ó Ela tá até uma pedra por baixo dela, porque ela não afundou, entendeu? Deve ter travado uma pedra por baixo Deixa eu arrancar com jeito aqui Eu acho que já dá pra sair agora pessoal ó, forçar aqui ó Saiu Vendo que pegou uma enxadinha bem na parte de cima dela, a marca aqui ó Não dá pra saber o que que é ó Parece que é de prata O ano dela é 1930 Não sei se é o número 1 ou se é uma cruz aqui ó, não dá pra saber O que que é? 1930 ó A enxada perto da trincheca, vamos dar uma olhadinha se tem mais alguma coisa Não tem mais nada ó Paguei ali, não pegou mais nada Vamos pra próxima Isso aí pessoal, tem um parceiro nosso ali ó O canal dele é por aí de Fusca Detectorismo É o Elcio ó Se inscreva no canal dele, entra lá, tem coisa bacana também Vai ter vídeo novo Ele tá junto com a gente aí Tamo aqui procurando Vambora Aí aqui vai dar um sinalzinho bom ó É isso Metal bom, vamos ver o que que é isso aqui Essa terra tá dura pessoal Tá dura Achei a moeda lá atrás ó Enxadinha sofreu, olha só o barulho Pura pedra Ó Achei a sair até a faísca de fogo do chão pessoal ó Enxadinha Chão duro, pura pedra Resultado ó Não aguentou uma enxadinha ó Pegou uma pedra aqui ó Pegou uma pedra muito grande não Mas forçou ela já era Tava ali, já saiu pessoal ó Já tá aqui por cima, até pra achar com a mão ó Tá aqui ó Parece uma Parece uma coisinha de baú pessoal Aqui ó Uma trinquinha de baú ó Tá aparecendo ó Trinca de algum baú Um baúzinho ó Tipo a trinquinha ó Gaveta, armário, não sei Mentigo Galera, agora a gente vai sair daqui ó Do campo E vamos entrar na mata aqui ó Só que essa mata aqui Muita gente que teve aqui Já viu vulto Viu coisa estranha aí dentro dessa mata aí É um lugar bem falado já E assombrado Mas vamos entrar dentro Vamos ver o que que tem aí No comecinho já achei um sinal aqui Bom pessoal ó Sinal joia ó 10 E tal, vamos ver o que que é aí Eu trouxe também aqui pessoal ó O mini detector ó Ajuda pra caramba achar ó Muita folha seca pessoal E raiz ó Tá perdido aqui Tem quase 80 anos aqui enterrado entendeu Raiz da árvore já tomou conta ó Vamos ver se a gente consegue achar fácil Vamos limpar aqui onde que deu o sinal né Pra ficar mais fácil pra gente achar Ó Ó Já pitou aqui pessoal ó Parece que é aqui ó Vamos ver Esse barulhinho aí é o nosso amigo Wels Tá na trincheia do lado de cima aqui Aparentemente tá aqui pessoal ó Vamos ver Tá misturado com as folhas pessoal Vamos pegar o aparelho pra ver certinho Aqui ó Enxadinha lembrando que a enxadinha nossa quebrou lá atrás E agora tem a enxadinha reserva ó Tá bem aqui o sinal ó Nossa cara Tava fácil pessoal ó Eu puxei o mato Ela tava por cima do mato ó Galerinha você que não é inscrito ainda se inscreve Dá o joinha pra gente aí Dá uma força pra gente aí no canal pessoal Vem aqui pessoal ó Deu outro sinal ó A gente começou a cavar Vamos ver o que tem aqui Quebrou meu garro pessoal Pode ter trazido na enxadinha reserva hein Se não tava lascado aqui no mato aqui É um sinal perto do outro pessoal Pertinho que a gente achou uma bala ó Uma bala inteira de fuzil aqui Da revolução Se não é bom pessoal ó Tá marcando bem aqui pessoal o sinal ó Vamos cavar com cuidado Tem muita raiz ó Muita raiz de árvore ó Muitos anos aqui enterrado ó Apareceu pessoal ó Peguei na pontinha dele ainda ó Nossa pessoal Nossa pessoal inteira Inteira Outra inteira ó Segunda inteira já ó Caraca Já valeu a pena ó Botar aqui em cima Opa Pula não Ó Bonita pra foto ó É pessoal Chique né Aí ó Segunda que a gente achou já É pessoal Porque a gente achou a segunda bala ó Começou a fazer uns barulhos estranhos no mato aqui ó A gente já foi já Visado né Que acontece isso aqui A gente vai se retirar do lugar aqui Vamos encerrar por aqui pessoal No lugar de batalha Morreu muita gente aqui né Vamos embora daqui Você que não escreveu ainda Se inscreve no canal Deixa o joinha pra gente Eu vou ficando por aqui ó E a gente volta na próxima Valeu pessoal Um abração Fica com Deus Até mais Fica com Deus Pelo licença Pelo licença chois bonito Obrigado.